Olá, estou começando mais uma reportagem. Meu nome é Vanessa. Tawani. Fabiana. E a gente veio trazer um anúncio muito importante para vocês, que vocês, os moradores, estão jogando lixo nessa pracinha. É incrível, gente, como vocês conseguem poluir o mundo. Nossa, eu acho isso também um absurdo, porque as crianças podem pegar qualquer doença ali, pode criar muitos animais tipo rato, barato, essas coisas, que tem criança que tem alergia. Aí, nossa, uma coisa muito horrível, o cheiro, nossa. Não é pelo cheiro, mas é pelas doenças. Tem muita gente aqui da comunidade, senhores, crianças, que estão em cama agora, nesse momento. Estão na cama. Estão indo para o hospital. Carro dos ratos. Carro dos ratos. Minha avó morreu. A neta dela morreu infelizmente. Tá bom. Foi isso, gente. Foi isso. Foi isso. Foi isso. E é isso. Tchau. 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 Tchau.